Hoje eu venho pedir pra vocês um conselho. Bom, eu tenho um relacionamento e no começo do meu relacionamento eu fui conhecer a minha sogra, que foi muito carinhosa comigo, foi muito gentil, foi muito legal, eu me aproximei dela. Lá na casa do meu namorado, a minha sogra, o meu sogro, que é super amoroso, ele é caminhoneiro, sempre me tratou com muito respeito, trabalha muito e ganha super bem também. O meu cunhado, que eu vou falar pra vocês, ele é uma pessoa muito rude, uma pessoa que usa drogas e maltrata muito a minha sogra, meu sogro, meu namorado. Ele é uma pessoa, assim, bem difícil de lidar e de conviver, sabe? E o meu namorado, que desde muito novinho sempre trabalhou numa lavoura, sempre teve, assim, a busca pela independência dele e por tudo. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a minha sogra, ela começou a falar comigo meio que por obrigação. Comecei a ver que ela me respondia, que ela já não tava me tratando mais com tanto amor, até que eu cheguei a me questionar se eu tinha feito alguma coisa, né? Apesar da gente ser livre, a gente sempre sentiu a necessidade pra igreja, inclusive a minha sogra, ela ministra numa igreja, né? E lá na igreja todo mundo gosta dela e tal. Até que começaram a vir os burburinhos das pessoas falando que ela tinha comentado de mim, que ela falava do meu jeito, que eu era uma bêbada, porque eu gosto de beber uma cervejinha de vez em quando, que eu era oferecida, porque às vezes eu uso uma calça que é justa, que é uma coisa normal, uma blusa que é colada. Nada muito exposto, mas roupas normais, né? E ela começou a falar muito mal de mim. E aí isso começou a se tornar algo frequente. E eu comecei a perceber que não tava sendo saudável o nosso relacionamento e parei de falar com ela e também parei de frequentar a casa dela. Só que meu namorado ainda mora lá. E aí começou a vir várias fofocas. Por exemplo, eu faço faculdade e eu saio de casa, que é no interior, quatro horas da tarde e volto uma hora da manhã, por conta da distância e é super cansativo. E chegou a sair fofoca dela falando que eu vou pra lá pra trair meu namorado, que eu vou lá pra ficar bebendo, sabe? Mas o meu namorado já percebeu que ela fala isso pra prejudicar a gente, porque dentro da minha casa, meu namorado é super bem tratado, não só pela minha mãe, como pro meu pai. Ele é amado, ele é querido. Eu faço de tudo pra ele. Eu faço bolo, eu faço doce, eu lavo as roupinhas dele. Eu trato ele como uma mulher mesmo, que gosta de cuidar das coisas dele, como eu cuido a minha, porque ele trabalha muito mais do que eu. Então eu faço algumas coisas por ele e ele me retribui com muito amor e muito carinho. E ele começou a me contar algumas coisas que acontecem lá dentro. Como, por exemplo, por mais que o irmão dele use drogas e maltrate, xingue o pai e a mãe, a mãe tem um amor, um cuidado e um carinho com ele fora do normal. Ele me contou que várias vezes, não foi uma nem duas, não. Ele já chegou de serviço e a mãe dele correu na cozinha pra pegar o restante da comida, às vezes do jantar que poderia ser pra ele, pra fazer mistura e colocar na ração dos cachorros. Ou seja, em vez de deixar a comida pra ele, ela rapa e coloca pro cachorro pra não dar pra ele. Ele percebeu que tinham tirado a fronha, o travesseiro, e tinham deixado uma coberta super com cheiro de mofo em cima da cama dele. Ele foi conversar com a mãe dele. A mãe dele falou pra ele que ele tinha que se virar, que não tinha pra ele mesmo, não. Então, assim, ele é muito maltratado dentro da casa dele. A mãe dele é muito rude. A mãe dele fala pra ele que ele é um inútil, que ele é imprestável, né? Que ele não vai ser nada na vida. Ela vai com muito peso pra cima dele e que ela não é essa figura amada da igreja. Ele teve uma resistência de contar isso porque é a mãe. É difícil falar mal da mãe. Só que quando já tá impactando algo que tá fora do controle dele, que no caso sou eu, ele já vê que não é normal. Por quê? Porque eu não sou tratada assim pelos meus pais. Eu não sou tratada assim pelos meus pais. Não mereço ser tratada assim pela mãe dele. E aí fica uma incógnita na minha cabeça. O que que eu venho questionar pra vocês? O que vocês fariam no meu lugar? Vocês continuariam tentando tratar ela super bem? Porque independente do que ela fala comigo, eu trato ela super bem. Mas é claro que eu me afasto. Vocês acham que eu devo continuar indo, tentar, né? Tratando ela bem, quem sabe uma hora ela cansa. Será que eu finjo que ela não existo e deleto ela totalmente da minha vida? Porque assim, se eu penso em casar com ele, vira uma bagunça dentro da minha cabeça. Porque querendo ou não, a gente não casa só com o marido. A família vem de brinde, né? Então eu tô perdida no que realmente eu faço. Porque por mais que eu ame muito ele, eu me questiono se é realmente isso que eu mereço. Porque eu sempre fui muito amada e muito querida por outras mulheres, outras mães, né? De parceiros que eu já tive. E nunca passei por isso na vida e realmente tô vivendo uma confusão. Oi, Maquettes! Tudo bem com vocês? Bom, dentro desse caso, né? O que eu diria pra você é exatamente pra você não deixar com que ela te contamine nem te intoxique. Você vive a sua verdade. Se o seu parceiro, que é quem você vai ter relação, tá te defendendo, você tá com um cara bom do seu lado, errado seria se ele estivesse protegendo a mãe e deixando ela falar de você de graça. Como ele ainda mora dentro da casa dela e ele ainda é maltratado por ela, realmente fica difícil ele se impor, né? Fica difícil ele querer colocar um ponto nessa história. O certo seria, já que ele trabalha e tem independência dele, ele procurar um cantinho pra ele, uma casa, um lugar. Ah, mas ela não quer. Não, mas aí ele tem que virar homem. Uma hora, né? Quem casa, que casa. E eu sempre digo, você vai casar? Tem que experimentar morar sozinho primeiro. Viva essa experiência. Aluga um cômodo pra você. Vai morar sozinho. Vai tocar a sua vida. Já que você tá sendo maltratado dentro da sua própria casa, é mais um conselho mais pra ele do que pra ela, né? Tá sendo maltratado dentro da sua própria casa? Vai procurar a sua casa. Um lugar onde você vai chegar e vai ter conforto. Não, entende? Você vai ter paz. Não vai ter ninguém te humilhando e te xingando. Não vai ter ninguém preferindo dar comida pro cachorro do que pra você, sabe? Você mesmo vai lavar suas roupinhas e ter suas coisinhas e vai organizar tudo no lugar, cheirosinho, bonitinho. Você tem que ficar passando por coberta com ovo, com coisas pro mofo. É questão de virar essa chavinha, sabe? Buscar essa maturidade. Buscar esse caminho. Porque esse é mais um problema do seu parceiro com a mãe do que seu de fato, né? Então, é seu parceiro que precisa sair desse lugar, alugar um lugarzinho pra ele, tocar a vida dele, começar do zero, comprando suas coisinhas de pouquinho a pouquinho, vivendo a sua vida, tratando a mãe com respeito e honrando ela, independente de conviver ou não. Porque, gente, honrar não é a mesma coisa de conviver. Amar não é a mesma coisa de conviver. Eu posso honrar e amar a minha mãe sem precisar de conviver com ela, entendeu? Encontrar ela de vez em quando ali na igreja, deixa ela falar, deixa ela conversar, vou ali, dou um abraço e tchau, obrigada. Entendeu? Não precisa ter esse convívio. Eu acho que o que mais intoxica a relação de vocês é ele ainda morar dentro da casa da mãe, viver ali com ela e vocês terem um relacionamento. Isso impacta diretamente. A partir do momento em que ele tem a casa dele, a vida dele, o lugar dele, você como mulher vai estar ali apoiando ele, vai estar indo frequentando também a casa dele, vocês vão ter mais liberdade, mais espaço, entendeu? Um outro tipo de convivência, vocês vão se conhecer um pouco mais na raiz e na essência, pra de fato vocês saberem se vocês querem casar, entendeu? Pra ir ele já morando sozinho, você também pode ter esse tipo de liberdade caso você queira, pra no futuro vocês casarem e não morar sozinho, entendeu? Agora, continua tratando ela com a mesma educação que você trata, entendeu? E aí você não precisa só frequentar a casa dela. Encontra ela de vez em quando, né? Apoie o seu parceiro a ir lá visitar a mãe, porque quem deve frequentar a casa da mãe de vez em quando como uma forma de respeito, se ele ama ela e quer continuar a ter esse convívio, é ele, não é você. Ah, Paula, mas ela é minha sogra. Não, mas ela é mãe dele, não é sua mãe. Entendeu? Quem tem que se dar bem com ele, é com ela, é ele. E não diretamente você. Você continua sendo amável, incrível, tá ali. Se ela precisar de você, você pode sim prestar uma ajuda, um apoio a ela, mas você não precisa ter convivência, tá bom? Esse seria o conselho que eu daria pra você. É ele que precisa procurar o cantinho dele pra vocês terem paz no relacionamento de vocês. Caso contrário, realmente, vocês vão viver num mar de confusões. Por quê? Porque ela tá sob controle da vida dele ainda. Quando ele tiver essa dependência, talvez o relacionamento de vocês fuma melhor, tá bom? Se vocês também tem um conselho pra dar, que seja mais sábio, mais interessante, mais inteligente que o meu, deixa nos comentários pra essa mulher. Me manda um stories se você também tem um relacionamento com um homem que tem uma sogra, que não gosta de você, um sogro, né? Que não gosta de você. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.